Vagões Engraçados Boa noite, Timmy. Eu preciso de um voluntário para um trabalho muito especial da manhã. Me escolhe, senhor. Eu não puxo um trabalho especial faz tempo. Obviamente, eu sou a melhor locomotiva para o trabalho, seja ele qual for, senhor. Me escolhe, senhor. Me escolhe. Ah, ah, ah. Preciso de uma locomotiva para puxar alguns vagões pela ilha até Vicarstown. Vagões? Senhor, vagões problemáticos? Não. Obrigado. Você. Ah, Rebeca, obrigado. Fico feliz que haja uma locomotiva como você trabalhando na minha ferrovia. Me lembro da primeira vez que eu puxei os vagões problemáticos, Rebeca. Eles me empurraram até a colina do Gordon gritando, vai, vai, vai. Eu quase saí dos trilhos. Não vamos nos esquecer da vez em que você deixou os vagões problemáticos fugirem com você, James. E te empurraram contra os tanques de Alcatrã. Ah, ah, ah. Nem me lembre. Mas já que estamos todos lembrando, que tal a vez em que os vagões problemáticos empurraram Percy para o mar? Vai, vai, vai. Esses vagões me parecem muito mais problemáticos do que os vagões de onde eu venho. É verdade, Nia. Eles são problemáticos. Mas, Rebeca, locomotivas como nós não são destinadas a puxar vagões. Você precisa ter cuidado, Rebeca. Não, não se preocupe. Não vou deixar esses vagões me incomodarem. Boa noite, pessoal. Todos nós ficamos preocupados pela Rebeca ter que puxar os vagões problemáticos. Segura! 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 Vai! 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 Segura! Segura! Não! Ah! Não! Oh! Ah! 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 Mas a Rebeca não parecia nem um pouco preocupada. Você não está mesmo preocupada em puxar os vagões problemáticos, Rebeca? Ai, não, Emily. Eu estou ansiosa pela aventura. Todas as outras locomotivas parecem ter uma história engraçada ou emocionante envolvendo os vagões. Eu me pergunto, qual será a minha? A beca está nos puxando, a beca está nos puxando, a beca está nos puxando, a beca está nos puxando. Vamos dar o seu abanço. Nossa, pobre Rebeca. Você já está com problemas? Cuidado aí, James. De novo, não. A beca está nos puxando, 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 a beca está nos puxando. Estão puxando os vagões Vamos dar o seu avanço Não acredito Ela está se juntando a eles Você perdeu seu sinal da pista, toma Oh, não Agora eu estou atrasado Oh, não Os vagões vão empurrar a Rebeca para fora dos trilhos Cuidado, Rebeca Tenha cuidado Oh, eu não acredito de novo, não Eu adoro puxar os vagões Eu adoro puxar os vagões Eu adoro puxar os vagões Eles são muito divertidos Até mais, pessoal Espero trabalhar com vocês novamente em breve O que aconteceu? Oi, Percy Isso parece divertido Oi, Thomas Olá, senhor Olá, James Uh, isso parece refrescante Não sei o que deu em vocês hoje Mas todos vocês se meteram em algum tipo de problema Todos vocês, exceto... Estão diminuindo Estão diminuindo Estão diminuindo Estão diminuindo Você já esperou alguma coisa dar errado Antes mesmo de acontecer? Em um inverno Duncan esperava que os pontos congelassem E que a caixa de areia ficasse vazia Ele errou E de tanto reclamar Ele quase se esqueceu de ser realmente útil Felizmente, para o Luke Ele se lembrou a tempo Quando as outras locomotivas disseram Que os vagões problemáticos seriam problema Rebeca os ignorou E quando os vagões tentaram provocá-la Ela brincou com eles e se divertiu muito Foram as outras locomotivas que tiveram problemas Se você procurar problemas Você vai encontrar Vamos, Thomas É hora de ir Até a próxima Tchau Tchau Tchau